E aí, Gui Funko Santos, tá monstrão, hein? Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Tá no ponto de dar Olha, olha, olha que eu falo paz no aviança, pega Olha que eu falo paz no aviança, pega Tá, 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 tá doendo Eu vou com mesa, vou com mesa, vou com mesa, pera Vou com mesa, vou com mesa, vou com mesa, pera Vou com mesa, vou com mesa, vou com mesa, pera A bucetinha da novinha apimentada Lembra esse dia quando apareceu na casa Fui cajadão de bucetada Em cima da minha varinha Pistola engatilhada Pronta pra eu descarregar Cajadão de bucetada Em cima da minha varinha Pistola engatilhada Pronta pra eu descarregar E ae, DJ Renan, tu tá mais rica que o próprio vírus? Ataque ou tu vai comer Ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponte da, oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponte da, oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da Olha, olha, olha que eu falo paz, novinha só pega Olha que eu falo paz, novinha só pega Tá, 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 tá doendo Eu vou comer só, vou comer só, vou comer só, pera Vou comer só, vou comer só, vou comer só, pera Vou comer só, vou comer só, vou comer só, pera A bucetinha da novinha apimentada Lembro esses dias quando apareceu na casa Foi rajadão de bucetada Em cima da minha varinha, pistola engatilhada Pronta pra eu descarregar Ajadão de bucetada Em cima da minha varinha, pistola engatilhada Pronta pra eu descarregar E aí, DJ Renan, tu tá mais rica que o próprio vírus?